Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fishing. Pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre graxas nas carretilhas, lubrificantes nas carretilhas, e aí se aplica para o molinete também. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos, ativar as notificações e se você puder, dar uma força no nosso canal, na vaquinha que está aqui no link. Pessoal, é o seguinte, a questão sobre lubrificação de carretilhas e molinetes, vou falar só sobre carretilha, molinete é a mesma coisa, tá? Para não ter que ficar falando carretilhas e molinetes, carretilha e molinetes. Então, basicamente é o seguinte, é melhor fazer do que não fazer, lógico. Se eu não tenho o produto ideal, é melhor que eu use um produto alternativo do que não fazer. Porém, é muito melhor que a gente procure o produto o mais ideal possível. E Shibu, por que o mais ideal possível? Porque é o seguinte, pessoal. Cada um tem um gosto, cada um tem uma teoria e cada um vai fazer as suas opções. Por isso que eu sempre falo, pessoal, procure, beba de várias fontes o conhecimento e tire a sua conclusão, escolha. Eu parei, depois de um tempo, começou um monte de gente falar sobre graxa, isso, graxa, aquilo. Eu nunca liguei muito. Aí, como a gente está em tempo de pandemia, há bastante tempo para poder estudar, para fazer alguma coisa, eu comecei a estudar sobre a tal da graxa. E os diversos tipos de graxas e os diversas características das graxas. E aí, pessoal, eu vi que o buraco é bem mais embaixo. Ele não é simples, a questão. Ela não é simples. Ah, usa a graxa XYZ pela NLGI tal e ponto de gota tal e não sei o que lá tal. Tem muito mais coisa envolvendo isso tudo. Inclusive a base dessa graxa, que em suma a gente pode falar que graxas sintéticas são melhores. Isso é um ponto, ao meu ver, um ponto pacífico. Porém, ah, eu não tenho graxa sintética. Usa a graxa mineral. Mas quando você puder, adquira a sintética. Ela vai atacar menos os componentes plásticos. E quando a gente fala que vai atacar, não é que assim, você vai colocar hoje e amanhã o negócio já vai quebrar. Dependendo da qualidade do material que está lá, vai demorar muito para ter esse problema. Porém, a probabilidade de acontecer é maior. Então, se a gente usa uma graxa sintética, você tem uma probabilidade menor, porque ela não vai atacar os plásticos. E qual a função da graxa, pessoal? A função é lubrificar. A função basicamente é lubrificar, mas ela pode ser de isolar de contato. Isolar o contato com o ar. Ou seja, você vai criar uma película que isola o ar de um componente metálico, por exemplo, que vai evitar oxidação. E outras características que são necessárias. Não vou entrar na questão muito técnica aqui. é complicada. Ah, Shibu, mas a graxa XYZ... Qual? Eu ainda não cheguei a uma conclusão. Eu cheguei a que é a conclusão que a melhor graxa é a graxa sintética, para esse uso nosso. Porém, você tem o ponto da graxa, a função que essa graxa vai fazer, que característica mecânica que ela precisa ter para ir em um componente A, em um componente B, em um componente C. Qual a dureza que ela tem que ter, a consistência, que é o tal do NLGI dela, mais dura, mais mole, aderência. Tudo isso, resistência, hidrorrepelência, resistência à água, resistência, de repente, à água salgada. Tudo isso vai fazer parte das características dessas graxas. E, por muitas vezes, você não acha no mercado uma graxa com a característica ideal. Muitas pessoas, muitos técnicos, pregam a mistura de alguns componentes, de repente, entre duas graxas, entre um graxa e um óleo, entre a graxa e um aditivo. Então, isso daí é bem complicado. Porque, assim, vamos entender. Eu uso graxa nas molinhas do IOC, por exemplo. Qual a função que eu uso? Para que eu uso? Para evitar que elas se oxidem. Então, eu dou uma besuntadinha lá para criar aquela camada de proteção. Ela não tem ali, ela vai fazer, não vai ter deformação, não vai fazer força, ela não vai ter atrito, como, por exemplo, no conjunto motriz. Enfim, aquela lá está mais fácil. Já no conjunto motriz. No conjunto motriz, a gente tem engrenagens. Então, ela tem que ter uma aderência boa. No meu modo de pensar, ela tem que ter uma boa aderência. E a aderência nem sempre é dureza. A aderência nem sempre está relacionada diretamente com a consistência. com a viscosidade dessa graxa. Então, ah, putz, eu vou colocar uma graxa dura, ela vai ficar lá grudada. porventura, não. Porventura, na hora que você vai fazer, ela vai sair ali do lado, vai ficar aquele carocinho, mas não vai estar ali onde tem que ficar. Ah, a graxa que eu uso no sem fim, no sem fim, no antirreverso. Putz, tem que ser uma graxa legal, ela não, ao meu modo de ver, ela não pode ser um óleo, porque um óleo, ele tem uma tendência de sair mais rápido. Eu gosto de uma graxa um pouquinho mais consistente porque ela ajuda a puxar o rolete de volta. Porém, eu mesmo já coloquei uma graxa muito grossa que travou o rolete para dentro. E aí, o antirreverso não funcionava. Então, sempre tem que ter as suas... Buscar as informações, tecer as suas informações e fazer a sua experiência. E outra coisa, pessoal, isso vocês podem atestar por uso empírico, por uso prático de vocês. Nem sempre a toda a graxa branca, NLGI 3, vai ter a mesma consistência. Por exemplo, a graxa que eu uso para lubrificar o... o movimento do barco. Às vezes, você compra uma... mas o cara enche o saco ligando, hein? É uma... uma mulher deu o meu telefone uma aposentada e aí estão tentando emprestar o dinheiro para essa tal de Aurora. Ave Maria, é um saco. Enfim, às vezes você compra uma graxa de uma marca e depois você compra a graxa de outra marca com a mesma especificação, a mesma cor, o mesmo aditivo e tal, elas têm consistências diferentes, propriedades diferentes. Às vezes, até da mesma marca não deveria ter, mas tem. Entendeu? Então, a gente precisa começar a se referenciar. Olha, o que está dando certo? É a graxa marca XYZ. É dessa que eu vou comprar. Anoto, né? Anoto. É essa daqui. Quando acabar, eu vou comprar dessa. Porque time que está ganhando não se mexe. Ah, essa não deu muito certo. Então, na próxima vez, eu vou comprar uma outra e experimentar. E por aí vai, né? Então, tenham essa atenção. Às vezes, bitolar por especificação é bem complicado, tá? Bem complicado, porque varia. Dentro de uma especificação, varia, tá? Não deveria, mas varia. Beleza? Espero ter ajudado. Aí o vídeo ficou meio longo, mas era um vídeo técnico. Um abraço. Até a próxima.